Mano, eu sou o pai do verde, velho. Eu não sei nem como é que faz a rota dele, velho. Deixa uma vez que eu joguei com essa porra, foi no PBE, velho. Tu começa no MASP, aí depois tu... Nossa, olha a referência do pai do verde, mano. É a rota, é a rota. Começa no MASP. Pô, a gente tá contra o Loro, a Tayara, o Dead Bull, o Gubb Maker e o Isaac. Já era, velho. Isaac MC. Nossa, o maluco tá de Isaac pra dar Isaac, velho. Isaac vai dar Isaac, nossa, velho. Já era, moleque. Isaac, fodeu. Nossa, e tem o Dimitri de aço, velho. Dimitri deve ser muito ruim com essa porra, velho. Dimitri de aço, tá vendo a maestria, não? Tá vendo a maestria, não? Filha da puta. Maestria dá em nada. Mano, olha esse herói que massa, velho. Olha essa porra, velho. Não, não precisa de lixo, né, velho, não, porra. Não precisa de lixo, não, lá. O que você tá fazendo aqui, velho? Não precisa de lixo, não, cara. Esse cara não precisa de lixo, não. Ah, é? Tô maluco, velho. Você me atrapalhou só, velho. Mas vai embora. Trolei. Mas tá não, Eric? Mano, nem se smite, o cara não usa nada, não, velho. Tô só... Ah, mas se smite é insta. Calma, mano. Se smite é insta. Toma um pancadão, velho. Eu acho que eu fiz tudo errado, velho, hein. Eu errei todos os meus cálculos aqui, mano. Vai sair agora essa porra, velho. Fiz tudo errado, velho. Fiz a rota toda errada, velho. Não, tinha que ter começado no blue. Você começou no lobo? Não, não. Eu botei no blue e fui no lobo. Vai, mano. Mas o pé tá tomando sufoco. Como é aquela caixa que tava comando? Mano, eu sou o pai de verde, velho. Fala aí, fala aí. Fala aí, qual foi? Eita, porra. E essa porra aqui em cima? Ei, o Zac, fi. Ah, mentira que eu não dei um hit dele, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus, velho. Boa, 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 boa. Daqui pra torre, eu tô que fica afidado, fi. Ela vai dar um hit só no cara, no diving. Já era insta aqui. Cara, vem super de barreira. Mano. Cidiga, cidiga, confia? Quero ver, quero confio, confio. O que você tá fazendo aí, Dimitri? Caralho. Tô dando counter jungle aqui com o boy do verde, velho. Mano, dois saíram com dois de vira, tá ligado? Ah, eu entendi nada também. Vai lá. Vem aqui, Dimitri. Ah, velho. Deu bom, os caras gostam. Tô esperando o cara aqui no bust, mano. Tô esperando o cara vim aqui farmar, velho. Olha, ele vai vim. Sei que botou aquilo ali, velho. Sei. Ah, velho. Pô, o cara não foi, mano. Viu, viu. Ah, velho. Fique troll, velho. Ele se trollou, ele se trollou. Vem, relaxa aí que vocês vão receber o ganho aqui do pai do verde aí no bot, já, já. Ah, sai aí que a gente não carrega mesmo. Peguei, peguei, peguei. Ah. Pegou, pegou pra caralho. Não, vai embora, Eric. Sai daqui, mano. Sai daqui. Vai embora. Tá pego. Tá capturado. Ó lá, Lu. É um merda. Caralho, não bota ninguém. Tem um bucetão, bucetão, bucetão. Ah, bucetão. Eita, porra. Não, vamos levar essa torre aqui agora. Olha o lixinho, olha o lixinho, olha o lixinho. Tá sem ult, lixinho, tá sem ult. Porra, Eric, você fechou aqui o da venada agora, seu lixinho. Ah, mas eu flechei pra matar, velho. Porra, já vi nada. Eita, porra. Olha o Eric. Acertou, Luan. Mano, que bosta é essa que o Eric fez aqui na lane, velho? O Eric só faz medo aí, velho. Caralho. Que esse? Ficou o maior peso aqui, velho. Caralho, Eric. É, agora... Ficou parecendo a xereca da mãe de meia toda peluda. Fudei, Eric. Tomar no cu. Fudei da nossa bot lane. Qual é, velho? Vocês receberam o gank do pai do verde, velho. Sua bot lane tá fudido. Ó, a minha host é top. É Jack. Oxi, tem um Isaac aqui, velho. Iiii... Tomou Isaac. Tomou Isaac. Nossa, o maluco tá de Isaac pra dar Isaac, velho. Ô, rapidão, rapidão. Só vou... Só vou... Só vou... Ajudar meus lobinhos aqui. Eu tô ficando doido, moleque. Eu tô ficando doido, tô ficando doido. Dá um salve aqui pro sapinho aqui. Salve. Salve. Salve, sapo. Ó, tô chegando. Tô chegando, bot. Tô chegando, bot. Tem margarida. Sobrevive, Loh. Sobrevive, Loh. Nosso deus. Help me. Iiii... Meu deus. Meu deus do céu. Por que que ele se não ganka o mid igual ele tá gankando o bot? Igual o retardado? É margarida, filha da puta. Tem xeracão, não, mano? Olha. 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 Meu deus. Meu deus. Eu não ouvi. Eu não ouvi o disco, mano. Eu não ouvi o disco. Eu não ouvi o disco. Eu ouvi o disco na minha boca, velho. Nossa, mano. Mais um mid se rai, hein. Nossa. Pau no cu. Aqui é o Dimitrão, filho. Porra. Tu viu onde foi o Paraguai azul? Eu não entendi. Ele te deu dash? Ele te deu dash e vazou? Nem fudendo. Ele me deu dash e eu tô lá no Baron. Ele ia me matar muito fácil, viado. Aí ele me deu dash pra parar lá. Pau. A torre do... A T3 do top tá de boa. Tem bastante vida. Tá safe. Tá safe. Tem 30 de vida. Eu peguei aqui, ó. Mid de mia. Mid de mia. Mid de mia. Eita, porra. Que que o maluco fez isso ali, velho? Nossa, o maluco tá de zack pra dar zack, velho. É. Tá certo. Cara, me deu um zack, mano. Próximo é esse aqui, ó. Próximo é esse aqui, rapaz. Não pulou. Não pulou porque tava estunado, meu filho. Ah, nem fudendo que ele tá vivo, hein. Ah, velho. Bate na barreira que uma hora passa. Ah, mano. Meu Deus, cara. Que isso, velho? Essa cura, velho. Olha esse boneco, cara. Vai, Han. Ah, nem fudendo, velho. Esse aço... O Iaço do cara sempre é bom, velho. Sim. E o seu não é, não? Iaço deles, nosso Iaço. Olha o nosso Iaço aqui. Olha o nosso Iaço. Olha o nosso Iaço. Olha o nosso Iaço. Não, não, não. O Iaço deles tava... Não, os dois tem os mesmos itens. Os dois tem os mesmos itens. É, e o outro lado dá mais dança, velho. O maluco lá tá dando mais dança, velho. O maluco lá tá dando mais dança, velho. O que que eu for? Olha isso, olha isso. O Dimitri tem bom também. Nossa, Dimitri. Mano, eu sou bom do Dimitri. O outro tá mais tanque. O outro tá mais tanque e dá mais dança, velho. Quem tá indo é o Iaço. Não, não. Vamo, vamo, vamo fazer um carnaval com esse cara aí. Carnaval? Ah, mano. Que, 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 que? Meu mato só atrapalhou, mano. Não, o que que é isso, velho? Enquanto o nosso tá lá morrendo, bota pra doido. Caralho. Quando ele só lá doido, o nosso morre pra doido, ó. Mano, olha esse Iaço, velho. Ele dá muito mais dano que o Dimitri. Que isso, meu? O Dimitri não dá esse dano, né? É, mas é um monstro. Deve tá dando mais dano que o Iaço. Olha o nosso lá morrendo. Olha o nosso Iaço. Olha o nosso Iaço. Olha o nosso Iaço. Vai lá, Eric. Vai lá, Eric. Tô telando. Batata. Nossa. Olha só. Nem fodendo. Porra, vai tomar no cu. Mano, eu sou o pai do verde, velho. Me respeita, velho. Repórter aí. Ô, mano. Não dá. Não dá. Meu time não dá. Ô, meu time não dá. Ô, não tem um positivo. Ô, vamo todo mundo aí pro atual Dimitri. Imagina o Dimitri banido, velho. Puxa merda, Gui. O golpe dos caras não tá levando nada também. Eu matei o Iaço dele. Se não fosse isso, a gente tava morto, velho. Sim, mano. O Luan carregou a fight, velho. Caralho, velho. Vai tomar no cu. Ô, bom saber que a gente tem você de reserva lá no time da EDM, Luan. Moleque. Moleque, moleque, mano. Eu vou sair na pancada. Eu tô ficando maluco. Eu tô entusitando. Eu tô entusitando. Eu tô entusitando. Eu tô entusitando. Eu tô me mordendo. Eu tô me mordendo. Eu tô me mordendo. Caralho do seu cu. Dmitry 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 é o pior Yasso do Brasil Yasso dos times dele, nossa Yasso Foda-se E Yasso deles é bom Nosso pele no x1 Olha Yasso dele Nosso pele no x1 mano Não, não, essa partida foi definida no x1, sacou? Quem ganhasse aquele x1 ganhava o jogo Cê não ta entendendo Dmitry Então a gente perdeu o jogo ali Demi House O Yasso deles é o nosso Olha o Yasso deles moleque O cara é muito bom Boa Luan Caralho Você deu muita sorte Dmitry O que o CV ta fazendo? Sai do face Tava vendo a ilha Ah não, o Luan roubou o peito Não é que esse Luan roubou o peito Vai Luan Vai Luan Se ele roubar essa kill Mano eu vou amassar o Luan Filha da puta Roubou o meu peito e fiquei Triguerade Olha onde sim Fiquei Triguerade Eu vou morrer, o Dmitry ta morto Mano to carregando com o pai do verde Controla muito Olha só o Yasso Nossa Só sim Só sim Só sim Olha mano Late game é fácil né Dmitry Vai ter que matar o CV Se não matar o CV é lixo Tá bom assim? Late game é fácil né meu amigo Quero ver o Peter Só lado Nossa Foi só lado Só lado Só lado Eu vou quebrar o pau Eu vou quebrar o pau Mano o Yasso é muito superior mano Visivelmente Mano não 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 É invisível Vai lá vai ficar em fileira pra eu ia assustar Vocês to muito burro também né Puta que eu falei Sai dai De nada GG De nada tio Caralho Caralho GG mano Caralho Eu vou amassar Eu vou amassar o Luan Eu vou matar o Eric E então galerinha Esse aí foi o gameplay com a galera lá da ilha Estava jogando com o Pedro O Dmitry E o Han Que são mods lá da ilha E o Luan que é admin lá da ilha comigo Se você curtiu o vídeo Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Quero trazer mais gameplays desse tipo Fala o que você achou O que pode melhorar O que não ficou legal na edição e etc É A ideia foi realmente trazer uma partida mais extrovertida Não foi realmente tentar ensinar nada pra vocês né Que é um tipo de conteúdo que eu gosto de fazer mais Foi um tipo de conteúdo mais extrovertido Mais diferente assim Do que eu geralmente faço Realmente Falei E fale a opinião de vocês O que vocês acharam Mas não se esqueça né Deixa o seu like aí se você curtiu Comenta aí qualquer coisa Xinga o Luan aí nos comentários Um grande abraço E valeu Acessa 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 Acessa